O que é que tem de fazer? No duplo Espera ai O que é que tem de fazer? Tadis Duos kills Ah Três rounds, 2 kills Ok, devias estar orgulhoso de duro E tu? Já é melhor que nada, zé? Fiz grande dose no duro Fizeste o que? Olha, eu há porcado perguntando ali, eu punha todos os down, mas depois morria. Fiz de ver o de barco, meu. O de barco a virar os todos, que é um drop no meio do mar, não é? Nossa, esquece. Drop no meio do mar? É possível. O de barco, meu, parecia, sei lá. O rambo. Vamos fazer um jogo, um dia quando eu for professional player. Fazer um jogo, a jogar só com o SPS e com o silenciador. Assim você lhe dizemos o bond. Se tivéssemos... ...condições para isso. Ei! Estou emocionado de chutar a sua cabeça, sim. Ah! Espera, já vem. . O que foi? Estou emocionado! Eu não tenho amigos. Estou emocionado. Estou emocionado. É Normal, por causa que ficam na mola Bora para o hospital Bora, um peixe de lado do hospital Ouviram? Hospital, mesmo já para treinar a AM Essa pessoal assim, do hospital assim, sabe? Não, é em Georgia Ô Baguetes, tens tido mais lags Mano, eu tipo de instalei o jogo E vou tentar instalei o outro avesso Mas tem aqui que começar a proteger Olhem, ô Vortex Eu descobri como é que se dá mute na descida de paraquedas É CTRL-M Eu sei, eu sei, eu faço isso Vai que casa não renderia os outros Espera, não estamos sozinhos no hospital, acho que Calma saber, eu tenho é que calhar aqui no meio da Do... do teto Faca, eu não caí Faca, onde é que eu caí? Ah, eu caí no teto Também Olha, eu tenho uma SKPS já Já tenho mira quatro vezes Eu tenho... tenho cenas para a tua SKPS O que isto não está? O Baguetes caiu aqui ao meu lado Baguetes, estás vivo? Tá Ah, é, mano, este está funcionando, né? Estou nervoso Estou nervoso Provavelmente Estou funcionando... Tipo, até carregou os edifícios bem rápido e tudo Mas o que é? Estás no outro PC? Não Não, está no mesmo, só com outro disco Não, está no mesmo, só com outro disco Se claro É em mira laser, né? SKPS é a segunda merda Não, não, troca, troca pela M4X que eu estou com o SCAR Então o hospital é todo nosso? Sim Talvez Talvez não, é mesmo É lá, acho que ninguém veio para o hospital, é de estranhar Olha, eu tenho uma quatro vezes, eu encontrei uma quatro vezes Ah, ok Fecha Eu tenho... ah, não esquece, eu estou usando a minha SKAR Que eu ia tentar Tenho já certeza que não veio para aqui mais ninguém? Não, não, eu estou... Este é difícil não Viste? Ah, eu tenho aqui um foregrip para a tua SKPS Já tenho um foregrip também Veja, também aqui perto não vejo ninguém Precisa de munições para a SKPS Ou seja, é que estão a correr para este lado? Estamos no outro lado, eu estou no outro lado Ah, eu estou do teu lado, é? F*** Vou-me a lutear aqui Tem uma panela Para uma frigideira, chama-me este panela, não sei porque Olha, está aqui uma Uzi, para quem não tem munições, está aqui Uzi Olha, eu preciso Está do lado direito do hospital Quando vais a correr para o meu lado, está do lado direito Olha, como é que vocês é que precisa? É, eu 7 milímetros 7,62 Eu preciso de 5 milímetros, se alguém não precisa Eu não tenho, ok Eu não tenho Eu tenho munições para ti, ó Para mim? Tens? Sim Tenho sessentas Sessenta, já Olha, uma mira 4x, só tenho duas minhas 4x Eu também tenho, por acaso também tenho aqui Eu vou dar ao... Eu tenho uma PIS-KPS E eu tenho uma mira laser para encontrar outra rifle Eu não gosto de usar Oh Baguete, eu tenho uma mira 4x para ti, eu sei que estou... Olha, eu tenho aqui shotgun, se quiserem Eu preciso de bolas, não preciso de shotgun, também já encontrei uma Eu tenho aqui uma shotgun, então Olha, eu tenho aqui um carregador para a quickdraw É que é a RS-12K? É, então apanha porque eu preciso Eu estou a estranhar, estamos dentro? Não, estamos quase dentro Estamos quase Eu marquei um ponto no mapa para seguir irmos Olha, AKP-M, pumba E tenho um silenciador para uma submetralhadora Dá para... Eu preciso, eu preciso, tenho um MP Já, então eu vou guardar para ti Vocês estão em que andar, é que eu já estou no... Eu estou no segundo do lado direito Já vou escolher o segundo do lado esquerdo Eu vou até com o lado esquerdo Falta-me vasculhar o chão Tenho um carregador ampliado de SMG para ti Para teres mais munições Obrigado Eu tenho um quickdraw Eu tenho um quickdraw Vortex, anda cá Espera, espera Já vai, já me dás Tires lá atrás É, é, é... É em George ou pouco Bida energética Olha, está aqui um capacete de nível 2 Eu tenho um nível 3 já Nelly, tu precisas de um capacete de nível 2? Tu precisas Eu preciso, eu preciso Daí as cheiras E tu tens de capacete de nível 2? Ok, toma, tens aqui carregador E... Munições está lá em cima Lá no terceiro andar tens munições para caraças Para a tua UEP Não ias dizer o PM, não ias? Não, não, não E está aqui mais munições Eu vou guardar, vai enquanto vais buscar Vou guardar essas munições para ti De resto, vocês têm tudo Tenho mais 60 munições para ti, se quiseres É, eu quero Precisa de 5 milímetros Creio que não havia aqui Eu não encontrei neste prédio É em lado nenhum E vais escolher-te tudo Onde é que está o... Onde é que há Vortex? 60 Ora bem, vou lá ao teto ver se vejo alguém Eu vou ver se consigo ver é um carro Tem que ir 72 Tem que ir 72 Se alguém precisar Eu preciso, agarra, agarra Olha, eu também tenho para ti Tenho 90 balas Dá-me Não precisam, dá-me É lá, tenho 200 munições disto Mas também tenho duas armas que usam isto Eu não vejo, eu não vejo ninguém nas ruas Quando vocês quiserem, voçamos para o ponto amarelo Sim, sim, já vai Olha, tem um gajo lá em cima, no monte Em que monte? Oi, estou bem mole aqui Sou eu, sou eu, sou eu SKS Tá lá em cima atrás de arvo Lá à direita A coordenada Viste? Conseguiste ver? Não, não, não A coordenada to a perguntar Ah, coordenada Ele agora foi para trás das casas Vocês estão onde? Amarelo! NW300 Já ouvi, já ouvi, já ouvi. Ah não, não, pera aí. Está ali. Ah, quase acertei. Ela está a correr. Oh, está quase. Estão-me a tentar te esperar, não sei. Ah, estou a ouvir uma olhe aí. Eu não vejo dela. Ah, não estou a ver ninguém. Olha aí. Estamos a começar a ir daqui a pouco. É, bora, bora. Vou descer. Também estou a descer, já. Já estou aí embaixo, vocês? Eu já estou aí embaixo. Estou mais, já. Vem pelo lado... do outro lado, não é por aqui. Tem aqui ponto amarelo, estas casinhas aqui. Tem uma moto aqui em baixo, de 3. Estou a buscar. Eu tenho ali um Jeep à frente. Oh, baguete, tu sabes como é que se usa o alto, tu não sabes? É que se usa o quê? O alto. O alto. O alto é para veres à tua volta sem teres que mexer o boneco. Ah é? Sim, carregas alto e tu podes virar a tua câmera para onde quiseres e o boneco não sai da trajetória. Ou da posição, por assim dizer. Mas é o alto esquerdo? E a esquerda, exatamente. Vou vos aí buscar. Tenho Jeep. Eu acho que estavam gás nestas casas aqui. É, estávamos dois postos aqui. Marquem um ponto no mapa. Marquem, marquem. Marquem. Guedes, queres ir pegar aquele trator alli à esquerda? Na árvore, carala... Estaciona bem Estaciona como se fosse do mapa. Drop não, pronto. Se fosse do MAPA Teste nível 2 para quem quiser Acho que ele precisa o... O baguete Pois, balas 5mm é que não há Mira holográfica para quem quiser Olha, o meu jogo travou Olha, isto não é uma boa altura para o teu jogo encravar É mesmo, mas encravou mesmo Ah, esquece, foi atrás de rede Tá bom, já voltei Onde é que tens aí o MAP? Olha, toma, mira holográfica para ti Já preciso, já tenho Ah, baguetes, baguetes Ainda não tens nenhuma mira, pois não Tem, tem E a laser Oh, baguetes Só tem que precisar de mochilas Essas merdas, tem tudo aqui Boa munições, 7-72 E quase... Este jogo 7-72, já que só se encontra essas munições 5mm, não é? Pelo carago 5mm, por acaso eu já não vi Eu preciso de 9mm 5mm, eu estou carregado, eu tenho 196 das minhas munições E as minhas duas armas que pedem essas munições Ah, eu tenho 2 armas que pedem essas munições E ainda assim acho que é pouco É pouco não, é suficiente Se você já vai escolher ou isso tudo, não é? Claro Pois, humm... Vamos usar daqui, é? Vamos com o Jeep, com o Jeep melhor Oh, Nelly, lembraste daquele jogo que eu fiz em que eu montei o West Desse KPS? 8 Yeah Lembro Então é aquilo que... Olha, alguém vai te fugir com o Jeep Não, baguetes É o baguetes Oh baguetes, faz control 2, control 2, control 2 Oh baguetes, só sabes andar de trator Caralho, vais matar... Olha, já deste uma pancada no outro Chama-me bebida energética, ainda não comeces Não vais para aí, estás voltando para trás Não vais para aí Tens de ir para onde está o ponto no mapa Ponto amarelo Ah, não aparece Não, acho que eu consegui subir isso tudo Não dá para subir, tens de ir à volta Não dá para subir o que, Mark? Estás todo? Ai, caralho Vai cá, vai Isso não vai Ah, ah, ah Oh shit Tens de ir bem? É por aqui É amarelo, amarelo Lá em cima, lá em cima Não vês lá em cima no meio No meio do... No meio do... Do ecrão ponto amarelo Tens de guiar por aí É já aí, é estas casas, já Trava, trava, trava Mano dá para ir, chrono É um taxi Não bagueta, este é a minha casa Ah, apareceu uma... uma car foda-se Se tivesse uma casa... Oh shit, tem aqui gente. Tem aqui gente. A sério? Onde? As casas estão abertas aqui em baixo. Isso não significa que tinha gente. Tens que os ver. Já, mas só tenho uma casa aberta. Não sei se está no seu esquema. Não, tenho todas as casas abertas. Esta também está toda aberta. Está do agacho, está do agacho que eu já vi naquela casa. Onde? De qual casa? A essa, à minha frente. A mais clara. A mais clara. Vou meter SKS para ver. Viste? Mais ou menos na janela. Na janela, né? Está aqui. Já não consigo ver agora. Olha, vejo também mandaram smoke. Só guardar aguais. É que eles estão lá em baixo. Nós é que estamos aqui em cima. Só esperar eles uma mão já. Eu estou num prédio completamente à parte. Em que casa é que eles estão? Estou a ouvir alguém andar a minha volta. Sou eu, sou eu, sou eu. Em que casa é que eles estão? Não cheguei a vê-los. Estão logo nesta primeira? Uhum. Tens a certeza? Sim, eu vi, eu vi. Mas já devem ter... Mas eles... Eles largaram as ruas. Está aqui um... Ia largar um smoke. Devem ter ido para o Jeep que eu se tinha ou assim. Não sei. Jeep, não. Não ouvimos barulho. Estão a ver alguém correr. Estão a ver alguém correr. Estão a ver alguém correr. Estão a ver. Estão a ver uma volta na área para ver o que é que se passa. Estão a ver alguém. Estão a ver alguém. Em baixo, em baixo. Alguém me viu. Naquela casa, do lado direito. Naquela casa que vocês disseram, do lado direito. Lembra se não estava a smoke? Pronto, é nessa parede ao fundo da casa. Ele tem uma arma e ele estava tipo... Ele estava a olhar para aqui para o sitio onde eu estava. Está aqui um carro aí para aqui. Está aqui. Eu vi lá um carro. Eu vi lá um carro. Eu vi lá um carro. Está aqui um. Não vejo. Está down. Está mais alguém. Morto. Não vejo. Não vejo. Não vejo. Já vim um. Está mais outro down. Eu quero disparar e não vejo ninguém. Vou disparar. WTF? Um está na outra casa. A última baguete. Nessa casa está um. Estás a ir. Já vi outro. Bem baguete. Mata. Só tenho uma bola na minha, esse cara. Pus um down. Mata. Mata. Mata esse. Tentam-me matar. Isso, isso. Onde é que eu vou ajudar agora? Não consigo. Tem caixa à minha frente também. Tem caixa a alguém. Estou a ir. Estou a ir. Bora, bora. Rápido. Estou quase a morrer. Mas tem mais gente aí? Tem. Não vi mais ninguém aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui na rua até. Eu vou a round. Vou a round. Eu vou a round. Vai lá. Anda aqui. Estou a morrer. Não. Andem cá. Rápido. 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 Vou morrer. Não consigo vê-lo. Naquela casa. Aonde, caralho? Estavam numa ca... Estão aí dentro dessa casa. Não tivés lá um pouco de granada. Pô, assim não vejo ninguém, caralho. Está nessa casa? Sim. Estava num quarto. No quarto à frente nós morremos. E eu nessa casa à tua frente. Nessa? Já ouviste-te. Estou na rua. Vem controlo. Não, não. Ele está no andar de baixo. Ele está no andar de baixo. Tem um. Vai à volta. Sim. Agora tens um nessa sala à esquerda. Nessa sala à esquerda. Tens um aí. E tens outro na casa em frente a essa. Cuidado. Estás disposto. Estás disposto aí. Tens um para fora. Tens um para fora. Já viste um? Vá para fora. Vem. Está aí outro. Desde que tu deses e saltado. Está outro. Manda a granada. Manda a granada para aí para dentro. Mantenho... Vamos puxar. Tens de puxar agora. Ai, tens. Falhaste a granada. Como é que é possível? Viste? Viste outro. Agora vai cá com a capa. Puxa, puxa, puxa. Oh, isso. Mãe! O que? Tem mais gente? Nós tecemos! É aquela casa à frente que tinha outra pessoa. É o que? A sério? Mas foi bom, mano. Mas eu ia puxar o gajo, foi assim que... Isso é puxar o gajo! Foi o que vocês disseram, puxem o gajo! Então, claro, o gajo está à espera que entro no prédio e vou ao contrário. E isto teria acertado a granada. É invasial... Mas o que eu fiz? Vocês não estavam mais... A bola vermelha não estava a apontar para dentro do prédio. Nós não conseguimos ver tua bola vermelha. Mas a bola vermelha do lançamento estava lá a apontar, Zeca. Eu te quero dizer. Isso foi mal. Enstruei. Tentamos. Vocês disseram, puxem o gajo. Eu puxei, eu fiz o meu trabalho. Mas eu não me lembrava que estava lá um gajo atrás, Zeca. Foda-se de smoke. Não, mas foi bom jogo. Tipo, tinha aqui duas... Vamos ser positivos. O baguete matou um. Tchau. 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 Tchau.